Pode deixar que eu pago a conta Com a maior satisfação Ainda falta sobremesa E algo da leveza Do calor da tua mão Não sei se a nota veio certa Já dei gorjeta pro garçom A minha alma pede festa Batom na tua boca E um táxi pro Leblon Vento que se diverte Sacudindo a poeira Não acendo o cigarro Nem pode reclamar Tudo passa correndo Na janela do carro A melhor paisagem Tem um olhar que olha feliz Gosto da luz do meio-dia Quando você faz companhia Pode ter chuva, ventania Gente em casa à vontade Nossa receita predileta Não tem nada que fazer Só quer saber de carinho Ao alcance da mão A gente só quer saber de carinho Ao alcance da mão Pode deixar que o mundo gira E nem precisa empurrar Sempre que a vida deita e rola Sem pulga atrás da orelha Sem briga ou discussão Hoje o sol entra em casa Quer ficar até tarde Pego no congelador Um sorvete de limão O teu perfume é quem ganha Pontos no meu coração Minha cabeça nem vê Ando louco por você Gosto da luz do meio-dia Quando você faz companhia Pode ter chuva, ventania Gente em casa à vontade Nossa receita predileta Não tem nada que fazer Só quer saber de carinho Ao alcance da mão A gente só quer saber de carinho Ao alcance da mão Só quer saber de carinho Ao alcance da mão A gente só quer saber de carinho Ao alcance da mão Ao alcance da mão A gente só quer saber de carinho Além de carinho Ao alcance da mão Mujer Sobrecambia Nombre Misma Hambre Hombre Libro Mujer Libra Cambia Timbre Mismo Libre Hombre Siembra Mujer Hembra Cambia Miembro Misma Obra Cambia Miembro Misma Obra Cambia Timbre Mismo Mimbre Hombre Mujer Lumbre Cambia Suerte Misma Muerte Hombre Libro Mujer Libra Cambia Timbre Mismo Libre Hombre Siembra Mujer Hembra Cambia Miembro Misma Obra Cambia Miembro Misma Obra Cambia Timbre Mismo Mimbre Hombre Mujer Sobre Cambia Nombre Misma Hombre Hombre Libro Mujer Libra Cambia Timbre Mismo Libre Hombre Siembra Mujer Hembra Cambia Miembro Misma Obra Cambia Miembro Misma Obra Cambia Timbre Mismo Mimbre Cambia Timbre Mismo Mimbre Cambia Suerte Misma Muerte Cambia Suerte Misma Muerte Cambia Mismo Mismo Já viu que em volta do buraco tu tebeira A sopa quando é muito quente é que te queima Um sapo que digere o mundo na saliva Tem na umidade a melhor alternativa A vida corre atrás de luz querendo sombra A gente lança o bumerangue da palavra Lá fora o mundo dos meus olhos melodias Calor de lente no buraco é teoria Calor de lente no buraco é teoria No fim do túnel luz no filamento No dia, noite do embaixo em cima Poeira ainda cai do big bang E a tuba aperta lágrima alegria E a tuba aperta lágrima alegria Alegria Poeira do big bang Poeira do big bang Poeira do big bang Poeira do big bang Um mar que volta e passa limpo o tempo todo Este ruído sal de frutas molha areia Joga no ouvido infinito até as veias Joga no ouvido infinito até as veias No fim do túnel, luz no filamento Convenceria a Ana Karenina Poeira ainda cai do Big Bang E a tuba aperta lágrima alegria E a tuba aperta lágrima alegria Alegria Poeira do Big Bang Alegria Poeira do Big Bang Poeira do Big Bang Poeira do Big Bang Poeira do Big Bang De um céu anestesiado Desde a engravidez De um mundo que foi deserdado Desde a engravidez De um último adeus Desde a insensatez De não querer Te esquecer outra vez Não parece necessário O amor que necessito Como os mares necessitam A engravidez do infinito Te quero como um gato Ama a infidelidade Te quero como um peso Pena Sem possibilidade Essa leveza Do nosso amor Às vezes pesa Como a tristeza Do coração Daquelas promessas Este desesperar Este saber Que não há remédio Este deambular pela vida Este intermédio Um sinal de velhice Um sinal de velhice Do presente ao sorrir Esta desnuda Esta desnuda Engravidez Que aqui me traz Teu nome Teu nome outra vez Te quero desta forma Tão rara de amar Te quero por teus olhos Que sempre obrigam a voltar Não perdirei mais nada Que agora possa ter Somente o assombro Distraído Distraído De viver A engravidez Do nosso amor Às vezes pesa A embriaguez De eternidade Em cima da mesa Em cima da mesa Hum 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 Te quero sempre perto, muito melhor Te quero sempre perto, muito melhor Te quero sempre perto, te quero sempre perto Se você volta logo é muito melhor Se você volta logo é muito melhor Vê se volta logo, vê se volta logo Meu coração é tão intransigente É uma batata quente, é uma batata quente Meu coração é tão intransigente É uma batata quente, é uma batata quente Te quero sempre perto, muito melhor Te quero sempre perto, muito melhor Te quero sempre perto Te quero sempre perto Se você volta logo é muito melhor Se você volta logo é muito melhor Vê se volta logo Vê se volta logo Meu coração é tão intransigente É uma batata quente, é uma batata quente Meu coração é tão intransigente É uma batata quente, é uma batata quente É uma batata quente, é uma batata quente Meu coração é tão intransigente, é uma batata quente, é uma batata quente Batata, bate, bate, batata, bate, batata quente Batata, bate, bate, batata quente Meu coração é tão intransigente, é uma batata quente, é uma batata quente Batata, bate, bate, batata, bate, batata quente Batata, bate, bate, batata, bate, batata quente Minha nave já flutua em tua órbita Na incerteza do teu campo magnético Vai na tela escura como um peixe elétrico Que fareja a inadiável superfície Os sensores colhem sensações erráticas Luas trêmulas de creme enigmáticas Mares músculos de ondas, morte líquida Inocente em seu triunfo, morte cálida Desce o sono como o outono em nossa câmera Todo cobre alaranjado o céu sinfônico Minha nave pequenina flor metálica Uma pobre catedral, quem sabe a última Quem sabe a última Minha nave pequenina Desce o sono como o outono em nossa câmera Todo cobre alaranjado o céu sinfônico Minha nave pequenina flor metálica Minha nave pequenina flor metálica Uma pobre catedral, quem sabe a última Quem sabe a última Quem sabe a última Quem sabe a última Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Tava batendo canela na capital catalã E tava doendo a costela, aquela mochila de marca alemã Tava meio naquela, entre a cruz e o divã Da frigideira, a panela, entre a fé e a festa pagã Resolvi dar um tempo, cem por cento, sem pensar Um esvaziamento cá por dentro pra liberar Pra respirar Nunca vi alma donzela em corpo de cortesã Apareceu na janela e vinha dela essa luz da manhã Foi perto de uma capela, tal tentação de satã Eu morro e mato por ela, vou de compostela a pé pro Irã Foi um deslumbramento, um epicentro, epifania Foi um descobrimento, mar adentro, minha ilha Ela é desejo, flor da manhã, seu mel é o melhor Licor em comum, cor de Roma, seu corpo alfajor E eu ali, tão só E o meu amor maior, tão só E o meu amor maior, tão só Eu tava batendo canela na canela A capital catalã Eu tava doendo a costela, aquela mochila de marca alemã Perto de uma capela, tal tentação de satã Eu morro e mato por ela, vou de compostela a pé pro Irã Foi um deslumbramento, um epicentro, epifania Foi um descobrimento, mar adentro, minha ilha Ela é desejo, flor da manhã, seu mel é o melhor Licor em comum, cor de Roma, seu corpo alfajor E eu ali, tão só E o meu amor maior 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau O teu sorriso O teu sorriso Sabe agarrar Me acerta Me acerta Me acerta Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Como o céu no lobo de Madrid A luna plena brilha como um imã Uma palavra como um corto circuito Chega em silêncio como alucinação Noche encendida en la cara de um louco Como um beso que sabe a pouco Quando entra em casa a realidade sem ser imitada Quando entra em casa a realidade Tus olhos me ensinam as coisas como são Son outras em tus olhos as coisas como são Uma mirada que te echa um pulso A indiferencia como a copa de um pino Uma sonrisa como um campo de nubes A oscuridade onde se esconde a luz Uma palavra como um cable suelto Um homem que finge como Napoleão Noche encendida en la cara de um louco Como um beso que sabe a pouco Quando entra em casa a realidade sem ser imitada Quando entra em casa a realidade sem ser imitada Eu me ensinam as coisas como são Com as coisas como são São outras em tus olhos as coisas como são As coisas com o som As coisas com o som Amor tem que dar Da vida o melhor Da pele o suor De suavizar De deixar mais perto O coração vai bater Amor deixa rastro Sabe o caminho Gosta de festa Te deixa besta Amor detesta Ciúme ou solidão O amor ensina a esquecer Inventa outro abraço O amor que sabe o que faz Com o brilho dos meus olhos Com a tarde no horizonte O amor encontra o meio O amor encontra o meio O amor encontra o meio Amor de quem quer E pode deixar O sol no colchão A roupa no chão Amor é livre E o buraco mais embaixo Amor de quem ama Às vezes reclama Do dia tão quente Mas é paciente Melhora o mundo Se deixa a casa em paz O amor ensina a esquecer Inventa outro abraço O amor que sabe o que faz Com o brilho dos meus olhos Com o brilho dos meus olhos Com a tarde no horizonte O amor encontra o brilho dos meus olhos O amor encontra o meio O amor encontra o meio O amor encontra o meu O amor encontra o meu O amor encontra o meu O amor encontra o meu